Alô pessoal, alô amigas, alô amigos ligados no canal 1 por hora com o Rodrigo Matar, chegando com o Minisco História. Vamos cestar e trazer mais um carro marcante da história do automobilismo. Você pode, inclusive, trazer sua contribuição, seja carro ou moto, do exterior e do Brasil, em miniatura. Através do e-mail amilporh.gmail.com Também está na descrição do vídeo, está o endereço para você enviar a sua contribuição, que será contada a história desse carro, dessa moto, aqui no canal. Combinado? Antes de tudo, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito do vídeo, faço um convite a você, porque está em pré-venda, o livro da Silva. Ayrton Senna antes da Fórmula 1, onde o Américo Teixeira Júnior conta a trajetória do Senna, considerado um dos maiores pilotos da história, na Fórmula 41600, na Fórmula 42000 e na Fórmula 3 inglesa, antes da chegada à categoria máxima do automobilismo mundial. E tem mais, em cupom de 20% de desconto, digitando a mil por hora. Não só no livro do Américo, como nos outros trabalhos dele, nos meus, Saudosas Pequenas e Quase Heróis, também nos livros do Flávio Gomes e, em José Carlos Patti, o campeão mundial sem título, o relançamento da obra de Luiz Carlos Lima. Muito bem, Mimes com História hoje traz um carro da Nascar, estocado dos Estados Unidos, da antiga Winston Cup Series. Hoje, a categoria só é conhecida por Nascar Cup Series por não ter naming rights, não ter direitos de patrocínio de nenhuma outra empresa, como tinha da Winston, que era da Empiria e do Tobacco, no tempo da RJ Reynolds também, né, Empiria e do Tobacco, tudo a mesma empresa, do tempo em que o patrocínio de cigarro era ainda aceitável no automobilismo, como também o de bebida alcoólica, que depois passou a ser restrito, tanto quanto do tabaco, primeiro tabaco, depois a bebida alcoólica por conta da Lei Évan na França, e aí pegou o mundo inteiro e depois não teve mais praticamente apoio de bebida alcoólica alguma em nenhuma categoria. Então, a Nascar em 97, como também já acontecia alguns anos antes, teve uma prova chamada All-Star Race, a Winston All-Star Race, e essa corrida é vencida pelo carro que o Kleber Scalioni traz agora em miniatura, em escala 1x64, produzida pela Lionel. Trata-se de um Chevrolet Monte Carlo, entregue a Jeff Gordon e preparado pela Hendrick Motorsports, até aí nenhum problema. O detalhe é que esse carro ganhou, vindo da última fila do grid, o Jeff Gordon, classificou-se por uma vitória numa das provas preliminares, ganhou, na verdade, a corrida, o Rick Craven, que largou ao lado dele na última fila, foi o piloto escolhido pela votação popular. O Gordon, ao ganhar essa prova eliminatória, classificou-se com os outros 18 pilotos e ele já era rival de todos eles, com 25, 26 anos de idade, e já com o título da Cup Series em 95, tendo sido um dos mais jovens campeões de sempre na Nascar. E o Jeff Gordon, na minha opinião, modesta, foi o piloto que redefiniu os conceitos de profissionalismo na Nascar. Ele, muito jovem, já alcançava sucesso, quer dizer, com menos de 30 anos ele já tinha três títulos de campeão. E meio que desmistificou aquela história de que piloto da Nascar não sabia fazer curva para o lado direito, porque sempre existiu um preconceito de muitas pessoas, uma grande bobagem, de que os pilotos da Stock Car nos Estados Unidos só sabem fazer curva para a esquerda, o que é uma grande mentira. Você tem pilotos muito competentes ali. Logicamente que havia uma dificuldade, porque é um carro muito pesado, é uma outra dinâmica de corrida, se comparar, por exemplo, com um carro de GT, ou um DTM, que era um carro muito mais moderno e avançado que um carro da Nascar, sempre foi. Até pela questão da construção, o DTM era um carro praticamente de série, com aplicações de carbono, e a Nascar, claro, ela está seguindo essa evolução. Mas os carros sempre foram feitos com estrutura de gaiola. E a gaiola do carro, e todo o carro preparado por Ray Everham, que era o crew chief de Jeff Gordon, mais o engenheiro da Hendrick, Rex Stump, esse carro deu o que falar. Por que as equipes protestaram esse carro? Ninguém gostou muito de ver um carro que largou da última fila e venceu uma prova de 70 voltas. E Gordon foi o vencedor da All Star Race. As equipes protestaram, mesmo sendo uma corrida, sem marcar ponto para o campeonato. Vocês sabem o que a Nascar fez diante dos protestos? Apreendeu o carro e reescreveu, a partir dele, o seu famoso livro de regras. Porque, segundo consta, Everham e Rex Stump Exploraram todas as brechas possíveis para poder fazer um carro competitivo, que era um carro que tinha o T-Rex, no capô, e era alusivo ao Jurassic Park, o lendário filme produzido e dirigido por Steven Spielberg. Então, o T-Rex, da Hendrick, foi considerado, à luz das equipes, um carro ilegal, mas a Nascar nunca admitiu que o carro era ilegal. Jamais admitiu, mas apreendeu o modelo e nunca o devolveu a Hendrick. Nunca o devolveu e reescreveu o seu famoso livro de regras. E como a gente falava no TBT do Ricardo de Vila, nessa quinta-feira, engenheiros e cabeças pensantes do automobilismo, elas surgiram para quebrar paradigmas. E a Nascar é muito restrita nesse aspecto. Se você produz ou tem uma peça de um carro totalmente fora da medida, se você não passa na vistoria técnica, você é mandado para o fim do pelotão, isso já aconteceu costumeiramente. Se um carro é reprovado na vistoria, agora você tem desclassificação por infração técnica, altura, peso, por tudo. Antes a Nascar dava uma passada de pano para essas coisas. Hoje não. Hoje é punido com perda de pontos, com perda do prêmio pecuniário, que não é mais divulgado, inclusive. com tanta veemência quanto era alguns anos atrás. Mas as coisas mudaram. A estoca era americana em alguns pontos, outras não. Então ela é muito restrita. Porque ela preza pela questão de uma tentativa de fazer uma competição mais igual, mais igualitária. E, no caso de outros campeonatos, houve modelos que foram rompidos. Houve rupturas na parte técnica. O Alixaban rompeu a parte técnica três vezes e tentou outras três revoluções. Alguns fracassos fragorosos, um carro de tração nas quatro rodas, o Lotus 88. O seu carro, o Lotus 76, de duplo pedal. Quatro pedais, na verdade, era um duplo pedal de embreagem. Houve o Jim Hall com o Chaparral, que foi uma revolução de estilo. Adrian Newey também propôs rupturas. As suspensões ativas foram rupturas. O Gordon Murray foi um cara que também rompeu conceitos. Então, você tem engenheiros que pensaram fora da casinha e o Rex Stump e o Ray Everham, que era o mentor do Jeff Gordon, que foi o mentor dos seus quatro títulos, ganharam o título juntos, não era exceção. E o Chad Niles também não, como o Jimmy Johnson. Logicamente que são personagens que são interligadas. Então, o Everham, muito do sucesso do Ray Everham, está atrelado ao Jeff Gordon e vice-versa. Não fosse por isso, o Gordon teria mais de 90 vitórias na Cup Series, em 805 largadas, 23 anos de carreira. Foi um piloto muito bem sucedido, um gigante das pistas, mas tem essa questão de ter guiado um carro que as equipes protestaram porque ele ganhou, largando da última fila, uma prova de tiro curto. não era uma corrida de 400 voltas, de 300, de 200, de 500 milhas. Era uma prova de 70 voltas só, uma corrida exibição, mas que remédio, né? O que as equipes podiam fazer? E contra uma pléiade de pilotos, Bob Labonte, Daryl Waltrip, Ward Burton, Mark Martin, Terry Labonte, Sterling Marlin, Rusty Wallace, Awesome Bill Elliott, Ricky Rudd, nossa! Foi toda essa geração que foi varrida pelo Jeff Gordon nessa prova da nossa vez, de 1997. Então, vocês conheceram um pouco mais da história de um carro lendário, tão lendário quanto o Brabham BT46 Fancar, que também fez uma prova só, que levou vantagem por usar uma peça que se movia, que era um ventilador na traseira do carro, que atirava pedregulhos e detritos nos outros Fórmula 1, no GP da Suécia de 78, e que ajudou o Lauda a ganhar com relativa facilidade a corrida da Suécia disputada na pista de Understorp. E a CSI acolheu os protestos das equipes, a Brabham não perdeu a vitória, como o Gordon também não perdeu o All-Star Race, e o carro acabou sendo declarado proibido de correr, como também o chassi desse T-Rex da Hendrick, que a Nasca pegou pra ela, reescreveu o livro das regras, e o resto é história. Minus com História volta na próxima sexta-feira, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, e contribuir com o clube de membros, a gente tem planos a partir de R$2,99 somente, esse canal tem o apoio da Vanhock, que faz também os bonés e canecas que a gente vai ter virtualmente pra vender, mas se vocês quiserem, entrem em contato com a gente e comprem os seus produtos. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.